Fala aí galera! Beleza? Nessa videoaula eu vou ensinar a vocês a como criar o servidor de sound 0.3x. Bom, eu tinha feito uma videoaula de como criar o 0.3x, só que algumas pessoas não conseguiu fazer, então estava dando erro, falando que o servidor abri e fechava. Bom, agora eu vou ensinar a vocês aqui a criar o 0.3x. Sem erro, não dá para errar, só prestar atenção no video. Vamos lá! Vocês entram nesse site aqui do Samp, sap-1p.com, vou deixar na descrição. Clicando em downloads aqui do lado. Aí você vai baixando. Clicando aqui ó. Samp 0.3x, o índole certo. Vou clicar aqui. Vou abrir uma outra página e você fecha. Aí eu vou começar a baixar. Bom, vou botar aqui baixando, eu vou dar uma pausa e quando baixar eu volto. Não, vou nem precisar baixar. Não, vou nem precisar é pausar o vídeo. Vou pausar aqui no botão. Vou botar aqui no botão. Vou botar aqui no botão. Aí já. Pronto. Aqui é nossa hora de trabalho. Uma pasta. Comando do seu serve. No caso, o nível vai ser... V. 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 Off. Não, pera aí. Vou botar. Vou botar. Vou botar. Vou botar. Test. Cacete. Então, você vem aqui ó. Você abre. Puxa. Pera aí que isso aqui é meio demorável. Aqui não viu? Tá bom. Você já baixa para eliminar. Ah, só para você também poder abrir, você vai ter o programa chamada. Se você não tem problema dele, você vai. Puxa. 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 Puxa aqui ó. Se você selecionar tudo. Puxa. 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 Vou de uma dupla нормal. Puxa. Pera aí. Bom, enquanto vocês terem extraído o ferro aqui para debaixo. Abre isto aqui, serve config, com bloco de notas, direito, abrir com C. Abrir com bloco de notas, vamos lá, esta parte aqui é muito importante, se você configurar errado, seu servidor não liga, deixa eu, peraí, acho que eu perdi um botão errado, não não, tá certo, deixa eu aumentar ali aqui, para vocês verem aqui, bom, aqui a recompensa do jogo é a senha dos administradores, exemplo, você vai entrar no seu servidor, aí você vai dar assim, barra r com o login, e bota essa senha aqui, bom, aqui está escrito chan, chan gêmeo, você pode botar aqui, eu vou botar teste, que é o máximo de jogadores, bom, se você for ligar o servidor via ramacho ou no IP, se a senha da gente for boa, você deixa no 100, 70, 80, por aí, se a senha da gente não for muito boa, você deixa no 40, ou no 30, onde eu vou deixar assim mesmo, 50, a porta, a porta, se vocês quiserem mudar, se você quiser deixar essa, a porta só tem, só pode ter 4, 4, 4 números, vou botar a 6, vou deixar essa aqui mesmo, host lane, é um novo servidor, deixa eu botar aqui, Brasil, Agora vocês voltem aqui na sua pasta onde você extraiu, você vem aqui em game mod, você escolhe uma, bom caso vocês queiram um servidor de mata mata, RPG, tipo assim, aí vocês baixam, eu vou deixar um site aí da homeost, aí lá vocês baixam o game mod, se vocês quiserem que eu ensino a baixar e instalar pra mim game mod, vocês deixem no comentário aqui em cima. Bom, aqui eu vou botar a baré, você fica com direito no game mod, que é nomear, ctrl c, aí vem aqui ó, tá escrito game mod 0, você vem aqui em grande laço 1, você bota o game mod, baré, filter scripts, aí você baixa também, você pode baixar essa aí, você bota um monte de coisa lá no seu servidor, por exemplo, você pode botar uma prefeitura aqui, tipo, você baixa o script, aí vocês extraem pra cá, ó, aí o nome da script script que você extraiu pra cá, você bota aqui, aí lá você entra, vai entrar no servidor e já volta, se vocês apagam aqui, se vocês quiserem abaixo abaixo, vou deixar um texto aqui para você botar o site do seu seu site, então não entendo, vou botar breve, e só, bom, feito Feito isso pessoal, você pode salvar, vou dar uma pausa aqui rapidinho, já volto, desculpa ai toda hora eu to pausando o video, ai que eu to fazendo um estroco ai, é capaz de pausar E aí 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 E aí